Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai prestar o 38º exame da ordem da primeira fase. Nós aqui da LAConcur, juntamente com nossos queridos mestres, professores, nós estamos lançando o nosso super, super aulão de véspera beneficente, é isso mesmo, serão 15 horas de revisão aqui na LAConcursos, essa revisão ela será presencial com transmissão ao vivo e claro, nós iremos deixar essa transmissão aí gravada na área do aluno. Professor, beneficente? Exatamente, olha, nós estamos pedindo uma singela contribuição de apenas 15 reais, apenas 15 reais que esse valor será revertido para uma instituição de caridade desse nosso super aulão. Cara, papo reto, vai fazer a diferença na sua prova no domingo, com certeza o que os professores nessas 15 horas de revisão aí, vai começar na sexta-feira, vai até sábado às 19 horas, se eu não me engano, já vou mostrar para você o cronograma, eu tenho certeza que vai te ajudar, você vai conseguir lembrar lá no dia da prova alguns pontos importantíssimos. Vem comigo, vem comigo, olha só. Então, é um aulão beneficente, beleza, isso já é tradicional, esse já é o terceiro aulão que nós fazemos nessa estrutura, tá, são 15 horas de revisão, as turmas serão presenciais, vai ser presencial e terá transmissão ao vivo e claro que a transmissão vai ficar também liberada aí para o aluno, né, vai ficar liberada essa transmissão, porque a prova como é à tarde, né, no domingo à tarde, domingo de manhã, você pode acordar cedo aí e refazer essa revisão. Eu faria isso, tá, eu faria isso, eu também sou advogado, eu passei por esse processo, né, professor, como é que vai funcionar? Olha aí, ó, dia 7 do 7, sexta-feira das 18 horas até as 23h30, dia 8 do 7, às 7 horas da manhã até diretão às 19h, cara, é pesado, hein, é mais de 15 horas, são 15 horas e 30 minutos aí, né, como é que vai funcionar, professor? Vem comigo aqui, ó, tá, ó, sexta-feira eu faço abertura com direito financeiro, 30 minutinhos, já às 18h até as 18h15, legislação extravagante penal, professor Rodrigo Pouso, aqui ele vai estar trabalhando, né, algumas leis penais que mais são cobradas no concurso público, o nosso grande professor aí, o Papito aí, tá, vai mandar muito bem, depois entra o professor Tiago, tá, às 7h15 da manhã da noite, vai até as 22h30, uma super revisão de ética estatuto, porque nós sabemos, né, que essa disciplina é aquela disciplina na qual nós temos aí maior incidência de questões. Cara, o professor Tiagão aí, ó, com certeza, mais três, quatro questões aí, ele vai conseguir antecipar antes da prova. Sábado de manhã, começa pontualmente às 7h, aí vem direito de trabalho, professora Juliana, processo de trabalho, direito previdenciário, detalhe, esse aulão 38 já está na nova estrutura, nós já incluímos a disciplina direito financeiro, direito previdenciário e direito eleitoral com o professor Paulo Vindouro aí, né, aí vem processo de trabalho, direito previdenciário com o professor Rodolfo, direito penal, parte geral, professora Laila, direito penal especial, professor Jonatas, processo penal, nosso querido mestre, professor Marciano Xavier, direito administrativo, professora Raona, né, professora Raona. Sábado, à tarde, a gente vai ter um pequeno intervalozinho aí, das 12h15 até as 13h15, 30, né, nós teremos aqui, ó, direito empresarial com o professor João Vitor, direito eleitoral, Paulo Vindouro, direito constitucional, Eduardo Silva, direito tributário, professora Lígia, processo direito civil, processo civil com o professor Stanley, né, aí no total 15 horas de revisão para vocês aí, né. Professor, os mestres, está aqui a nossa equipe, né, eu orgulhosamente apresento a nossa equipe, eu digo para vocês o seguinte, que não foi fácil, né, a gente chegar nessa estrutura de professores aqui da Lá Concursos, que eu garanto para você que é a melhor equipe de professores aí, equipes top de linha, equipe nível Brasil, pode ter certeza, então aqui você tem um padrão de qualidade, né. Só passando um pouco a agenda para vocês, né, o exame da primeira fase vai ser no dia 8, 9 do 7, depois no dia 10 do 9 nós teremos a segunda fase, que é a prova prática profissional aí da OAB. Nós estamos pensando em fazer alguma coisa aí da segunda fase aí, com certeza, né. Professor, onde que fica lá o concurso? Fica próximo aqui do Hospital São Mateus, na Avenida Bosque da Saúde, você virando aqui à esquerda, vamos lá para o Canjica, Passo Difícil Saúde, mais ou menos aqui, já tem um muro branco aqui, com o portão laranja, aqui que nós ficamos, aqui a Lá Concursos também, venha participar, isso vai ser importante, isso vai te ajudar bastante você adquirir a sua carteirinha lá, a vermelhinha da OAB, beleza? Espero vocês, tchau, tchau.